oi tudo bem eu tô fazendo esse vídeo eu não queria fazer esse vídeo mas é bom avisar vocês é que é escuro porque esse vídeo é bem improvisado é um tempo antes de começar a falar e só queria lembrar que isso só é um aviso você sabe que eu tô quase um mês um mês e meio é sem postar vídeo tô com probleminha na escola tô de recuperação eu não tenho vergonha de dizer tô de recuperação e isso não estudar muito é repetir então eu parei de postar vídeo tô focando mais no youtube na escola e assim é eu ganhei um celular hoje e tem um problema não dá para mim passar esse canal por outro canal que eu não me lembro assim nem o e-mail que eu fiz improvisado quando eu sabia que ia criar canal nem eu só abri uma conta só para mim assistir vídeo no youtube só isso então é o canal vai acabar eu sei tomando 126 inscritos isso dói muito porque eu sei que eu postei muito vídeo e e como é não foi muito trabalho para chegar sem inscritos e então vou ter que acabar o canal infelizmente eu não queria fazer isso se eu soubesse assim o e-mail eu faço a produção do outro celular mas eu não sei a senha vou fazer de tudo para conseguir o canal se não vou ter que fazer uma outra conta e aí se vocês me ajudem a chegar desse tanto de inscrito para o outro canal que eu vou fazer só que o foco vai ser totalmente diferente vai ser tipo foco nerd vou falar sobre séries os filmes jogos entendeu curiosidades alguns blogs e desafios jogos estou jogando vai ser mas é que o foco vai ser mais em série e filme entendeu que eu não sei o nome do canal ainda como você mas quando eu criar eu digo eu faço um vídeo especialmente avisando sobre vocês e é isso espero que vocês me entendam de eu não consegui gravar não consegui passar o canal que acabar com o canal eu nunca fiz isso primeira vez meu coração eu vou estar se batindo no meio e é isso então tchau